E sejam muito bem-vindos a mais um CC Sweet Edition, hoje na paz deste jardim que é o Parque dos Poetas. Ricardo, é a primeira vez que eu estou a passear no jardim contigo e sinto-me a descomplicar aquilo que a vida nos traz de mão. É verdade Luís, é importante, eu gosto muito deste registro, estás muito bonito hoje neste registro floral. Vamos estar à conversa com a Marina Antunes que nos vai falar do seu novo livro, Descomplicar o Cancro. É um exercício difícil, mas a Marina vai nos ajudar. E também vamos ter entrevistas. Vamos ter entrevistas, o Ricardo vai estar à conversa com alguém que eu não sei o nome e com a Luana também, vai ter uma belíssima conversa. Entretanto, a vida... Faz-nos tão bem. Não é? Queres contar um bocadinho Luís? A vida faz-me bem, oh... Um grande abraço para o Nelson e para o Sérgio. Rosado. 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 Rosado.